Vamos falar sobre a monkeypox ou M-pox, que é a doença conhecida como barilô dos macacos, né? Em Goiás, 12 casos foram confirmados no primeiro semestre. Mas agora há uma maior preocupação, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou emergência global pelos casos registrados na África. Vamos falar sobre esse assunto com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Flúvia Amorim. Flúvia, conta aí pra gente. Não tem motivo pra pânico, né? Pelo menos não por enquanto. Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Não há motivo pra pânico. A monkeypox, ela começou a ser notificada, registrada aqui no nosso país no nosso estado, há mais ou menos um ano, um ano e meio. Foi decretado na época também uma emergência em saúde pública, mas felizmente não se concretizou como uma grande emergência. Agora, novamente, a OMS, ela declara essa emergência, porque foi identificada uma mutação no vírus. E essa mutação no vírus, ela aumentou a transmissibilidade e também a possibilidade de casos graves, em outros grupos, inclusive, de crianças e outros grupos etários. E por isso, essa emergência faz o risco de disseminação no mundo inteiro. Então, nós não temos casos no Brasil dessa nova variante ainda, não temos casos em Goiás, mas as vigilâncias precisam estar em alerta para a detecção precoce quando ocorrer. Acho que as pessoas se preocupam muito, Flúvia, porque depois do que aconteceu na pandemia, que a gente viu aquele caso, os casos de Covid se alastrando, e virou o que virou, quando a OMS emite algum alerta, alguma declaração, as pessoas agora já se preocupam muito mais, né? Exatamente. E o alerta é justamente para as pessoas se atentarem. Então, só para lembrar, inclusive, o que é a monkeypox. A monkeypox é uma doença transmitida, é transmitida de pessoa a pessoa, é causada por um vírus, né? É um vírus que a gente chama, é muito parecido com o vírus daquela varíola, né? Que aconteceu lá na década de 50, década de 60. Houve uma nova questão desse vírus, que é o que está circulando agora. Novamente, uma mutação. É uma doença que pode, sim, causar óbitos. Em Goiás, nós não tivemos, Manuela, nenhum óbito. Foram, nesse ano, 84 casos notificados, 12 casos confirmados e nenhum óbito registrado. Porque se ele é atendido de forma rápida, é diagnosticado, e tratado de forma correta, a chance do óbito não é menor. Então, não é motivo de tratamento, mas sim de alerta para toda a população. Ô, Flúvia, só para a gente, então, fazer um alerta para quem está nos acompanhando, quais são os primeiros sintomas, né? Para que a pessoa, se começar a ter, já procurar uma unidade de saúde. Bom, o sintoma mais característico dessa doença, que leva a pensar numa possibilidade de hipóxi, são as bolhas, são muito parecidas com catapora. Então, se alguém desenvolver febre, às vezes dá dor de cabeça, dores musculares, se ela desenvolver esses sintomas, e também aquelas bolhas, né? Muito parecido com catapora, a orientação é procurar rapidamente um serviço de saúde. E, principalmente, Manuela, quem está ou esteve recentemente no continente africano, porque essa nova, essa mutação que aconteceu, identificada, foi identificada lá primeiro. Então, esse também é um ponto importante para se informar ao profissional na hora do atendimento, onde esteve nos últimos 15, 15 dias. Tá bom, Flúvia, obrigada, viu, pelas informações aqui para a gente. Não há motivo para pânico, mas sim, nos primeiros sintomas se aparecerem aí, já procure uma unidade de saúde. Flúvia, obrigada, viu, pela participação. Flúvia, obrigada, viu, pela participação.